Hoje eu vou falar com vocês sobre Lux Academia pra mulheres 50, pra 50 a mais, tá? Não vou falar só focado em mulheres maduras, mas eu vou falar também pra todas as mulheres. Lux Academia, gente, eu nunca fiz uma live sobre Lux Academia. E o pessoal começou a pedir bastante, é uma dúvida bastante recorrente, então eu resolvi fazer. Eu sou Marina Gazola, fundadora do canal Seixique Cabe no Seu Bolso, e eu ensino mulheres maduras a se sentirem bem e elegantes todos os dias, usando as roupas que mais gostam. De preferência, né? Pra não precisar ficar saindo aí pra comprar muita peça de roupa e depois ficar tudo parado aí no guarda-roupas, né? De preferência, vamos aproveitar o que a gente tem em casa, que é a melhor coisa. Então, vamos lá mostrar alguns Lux Academia pra vocês hoje. É o seguinte, nos Lux Academia, o que eu acho mais importante? Academia é um lugar que você precisa se sentir à vontade, né? Porque, partindo do princípio básico, é um lugar que você vai se movimentar, se exercitar. Então, você precisa estar confortável com a roupa que você tá usando. É o primeiro ponto-chave, né? Não adianta você ir pra academia neurada com uma roupa que não te vista bem e que você se sinta incomodada. Porque é a primeira coisa pra dar errado na hora do exercício. A gente precisa estar focada no seu treino. Você precisa estar focada no movimento. Até porque isso é necessário pro seu rendimento. Então, vamos partir do princípio que a gente tem que ir pra academia com um look que a gente se sinta bem. Que a gente se sinta segura. Então, o que eu sugiro, em primeiro lugar, pra vocês? Que vocês valorizem os pontos positivos que vocês têm. E a gente vai focar em disfarçar os pontos negativos. Não é verdade? Então, eu vou dar o primeiro exemplo de todos aqui pra vocês, que é uma coisa que as mulheres mais maduras falam muito pra mim. Ah, Marina, eu não me sinto mais segura, eu não me sinto mais confortável quando eu estou de camiseta regata. Porque quando eu estou de camiseta regata, eu fico com o braço de fora e o meu braço já tá flácido, o meu braço tá gordinho, eu sou implicada com essa gordura que eu tenho aqui no meu braço, aqui nas costas. O pessoal fala muito isso pra mim, principalmente as mulheres mais maduras. Então, gente, pra que você vai de camiseta regata? Só pra você ficar incomodada com isso? Então, o que eu te aconselho? Coloque uma blusa com manga. É a primeira coisa, né? Vamos focar nos nossos pontos positivos, tá? Então, assim, pode ser uma camiseta, do jeito que ela tá usando, que tá super simpático. Olha o look, gente, que look mais simpático. Dessa mulher mais madura, eu adorei. E ela tá, ó, toda fashion de bermuda. De bermuda e camiseta com topzinho por baixo. A camiseta parece que é uma malha devorê, que tem uma leve transparência, né? E tênis branco. Fechou. Não tá linda? Então, primeiro ponto é esse, tá? Outra coisa que tá muito em alta agora, não só nos looks urbanos, como também no look academia, no look de treino em geral, é a bermuda. Você já repararam? A bermuda ciclista. Né? Então, assim, não fique com medo de usar a bermuda ciclista nos seus looks de academia também. Porque ela tá, realmente, tá usando bastante. Já se usava desde muito tempo, mas agora, como tá muito em alta na moda urbana, ela aparece também nos looks de academia. Então, ó, legal, né? Outra coisa que eu acho interessante. Se você já é mais madura e se você quer se sentir segura na academia, eu sugiro que você prefira, principalmente nas partes de baixo, cores mais escuras. O preto, o cinza chumbo, o azul marinho, o marrom. Então, por quê? Porque disfarça mais. Simplesmente por isso, né? Disfarça muito mais do que se você, por exemplo, for com uma calça ou uma bermuda ciclista pra academia, branca. Não é? Branca, nude, rosê. São cores, gente, que mostram mais o contorno corporal, né? E ficam, realmente, menos discretas do que as cores muito mais escuras. Até eu, gente, eu vou pra academia, eu prefiro muito mais calça. Eu sempre vou de calça. Difícil eu ir de short pra academia. Eu só uso short quando eu vou correr. E aí, realmente, eu não corro de calça. Mas pra academia, mesmo que eu vá correr na esteira, eu vou de calça. Porque eu me sinto mais à vontade. De verdade, tá? E aí, sempre calças mais escuras. Isso aí já é uma tendência minha, do meu estilo pessoal. E vocês? Eu coloquei essa foto aqui, achei um charme, gente, essa mulher mais madura. Eu coloquei essa foto pra ilustrar pra vocês, até porque ela tá com uma roupa que é num cirrê. Isso aqui, esse, essa... Tão vendo que ele tem um brilho? Isso se chama cirrê, esse tecido. Que é uma malha que tem brilho e tem bastante elastano. E eu acho legal. Mesmo pra mulheres mais maduras, gente. Pode usar sem problemas, tá? Outra coisa. Saibam que esse tipo de tecido com brilho é um tecido que chama atenção. E pode ser que ele tenda a aumentar a região que ele tá sendo aplicado. Então, por quê? Porque realmente reflete mais a luz ali. O brilho causa... Chama mais atenção e aí pode aumentar essa região. Ó, gente. Eu vou ser muito sincera com vocês. Foi muito difícil achar looks de academia somente fotos com mulheres mais maduras, tá? Foi muito difícil. Então, eu não peguei só fotos de mulher madura. Eu vou mostrar fotos aqui de mulheres mais jovens também. Olha só, alguns plus size pra gente analisar. Achei lindo. Achei lindo esse look. Sempre é como se fosse conjunto, né? Então, a calça com a alistra lateral coral e a blusa coral do mesmo tom. Bom, eu coloquei esse look pra falar com vocês a respeito dessas linhas, dessas... Nossa, gente. Estamos fugindo a palavra. Desses recortes, tá? Recortes na roupa, tanto na blusa quanto na calça. Feito por essas linhas, né? Aí, no caso, são linhas verticais na calça. Que além de trazer um alongamento e um afinamento pra aquela perna mais gordinha, pra coxa mais grossa, faz também uma ilusão de ótica e contribui pra afinar. Então, isso é uma coisa legal, viu? Pra quem é plus size aí e quer dar aquela afinada na silhueta, invistam nesses recortes e nessas linhas. No braço, a mesma coisa. Tão vendo que tem um recorte aqui, ó, que muda a cor? Então, aqui no braço ele tem uma listra escura e isso ajuda a afinar o braço também. Que interessante. Esse tá bem localizado aqui na região lateral do corpo, aqui na cintura, né? Olha o afinamento que isso traz. Vocês viram que nessa parte frontal aqui do corpo, ó, fica como se fosse uma listra, né? Um recorte que ajuda no afinamento também. Mesmo que seja regata, né? Ó, a calça também, se não me engano, ela é preta na parte de trás. Eu consigo ver pelo meio da perna dela ali que tá marcando. Dá pra ver. E a parte da frente num tom diferente, numa estampa diferente. E uma estampa, por sinal, muito discreta e muito bonita. Eu adorei. E tem um certo tipo de coral também na blusa que ela casou com o tênis, né? E tudo mais. Uma coisa que o pessoal me pergunta também é o seguinte. Marina, precisa combinar o tênis com o look? Com a roupa? Não necessariamente, viu? Você não precisa ter pra cada roupa de academia que você tiver um tênis combinando. Eu, pelo menos, nunca fui assim. Nunca fui assim. Não é necessário. É claro, gente. Tem gente que gosta de combinar sempre. Tem gente que tem mais tênis. E aí fica fácil combinar e criar looks combinandinhos, né? Eu tenho, gente, pouquíssimos tênis de academia. Deve ter uns três no máximo. E aí, o que eu faço? É a mesma ideia da composição dos looks urbanos. Eu tenho sempre um tênis preto. Tem até dois tênis que são pretos. Preto e branco. E eu tenho um tênis que é mais rajado, assim, de preto e branco também. E esses tênis são tênis que eu comprei exatamente por serem neutros. E aí dá pra jogar com praticamente todos os meus looks de academia. Então, é isso. Vá primeiro num tênis preto. Pode ter detalhezinho branco. Tem uns da Nike. Os meus dois são da Nike. Eu gosto bastante. Olha só esse, ó. Esse é um bom exemplo de tênis bem neutro. E aí você pode jogar não só com seus looks de academia preto e branco, cinza, etc. Tons neutros. Como também coloridos. Tons mais vibrantes, né? Estampas. Mas um tênis desse é legal de ter e investir, ó. É neutro. Tá? Eu gosto bastante desse. Inclusive, gente, esse look tá lindo. Tão vendo como eu tô mostrando um monte de plus size hoje pra vocês? Olha lá. Mais uma calça, que é uma calça legging, bem justinha. Só esse friso na lateral que tem, só esse detalhe dessa listra, já dá uma afinada na perna dela. Por incrível que pareça, gente. Pequenos detalhes que fazem a diferença. Achei lindo o casaco. Super linda essa estampa. Vocês sabem que eu adoro estampa preta e branca, né? Então, esse tá lindo. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Esse tipo de calça aqui, ó. Tão vendo que é uma calça? Lembra que a gente falava calça bailarina? A gente falava um pouco assim antes, né? Agora, eu quase não vejo esse tipo de calça, esse modelo de calça. Mas é um modelo de calça também super interessante pra você usar. Se você achar, principalmente pras mulheres que são triângulo invertido igual a mim. Esse tipo de calça vai cair melhor do que a calça skinny, que foi a calça que eu mostrei antes agora. Essa daqui, ó. A calça skinny, gente, é afunilada. É como se fosse uma leg mesmo. Essa daqui, ó, é como faz às vezes de uma calça flare. Então, pra quem tem ombros mais largos e quadril mais estreito, perna fina, é um modelo de calça legal pra usar. Gente, vocês estão conseguindo perceber que as mesmas dicas que eu uso pros looks urbanos, eu uso agora pros looks academia, caem na mesma ideia de proporção e equilíbrio de silhueta. É a mesma coisa, tá? E aí, você vai falar, Mariana, você ia falar pra mulheres mais maduras hoje? Sim, são dicas que se aplicam pra mulheres mais maduras, como também pra mulheres mais jovens. Sem problemas. Adorei. Já vou eu na estampa preta e branca de novo, né? Que nada mais é do que é um branco cinza, né? Que eu achei super, super lindo. Uma dúvida. Esse tipo de calça é também uma calça skinny, mas ela é um pouquinho mais curta. Tá usando, Marina, isso ainda? Ou tem que ser a calça skinny um pouquinho mais comprida, lá na altura do ossinho do tornozelo? Não, não. Sem problemas você usar essa mais curtinha. É até bom pro pessoal que falou no começo da live, ai, calça no calor e tal, fica ruim. Esse tipo de calça já fica um pouquinho mais fresco. Né? Então, tá aí. Ó o tênis preto, que eu falei pra vocês que é neutro. Esse tipo de tênis, gente, tem que levar em consideração que não dá pra correr. Só de ver o jeitinho dele, que eu tô vendo que ele é muito fino, né? Então, você tem que pensar nisso também. Tem tênis que se aplicam pra corrida e pra esse tipo de atividade. Tem tênis que a gente consegue usar só na academia mesmo. Que são esses mais fininhos, tá? Deixa eu ver mais looks. Camiseta. Camiseta posso usar na academia? Sabe aquela camiseta básica que eu falo pra vocês do dia a dia? Camisetas pra looks urbanos, tá? Que eu tô falando. Posso, eventualmente, colocá-la na academia? Pode, por que não? Sem problemas. De preferência, se ela for decote V, eu acho que fica com mais cara de academia ainda do que o decote redondo, mais justo ao pescoço. Então, se você tiver afim de colocar, pega a sua calça de academia, que é aquela própria de treino mesmo. Se você quiser jogar um top por baixo e jogar a sua camiseta decote V, que você usa normalmente com calça jeans, pode também. Sem problemas, tá? E aí, de preferência, uma malha bem fininha, uma malha, uma viscolaicra, ou mesmo um viscolinho, pra ficar mais fresco pro look academia. A calça bailarina, ou calça fleca, que foi essa aqui que eu mostrei pra vocês, ó, de preferência, vamos seguir, gente, exatamente a mesma ideia do casual urbano. Quando você colocar o tênis, ela precisa cobrir a metade do peito do pé, a metade do peito do tênis, no caso. Se for menos que isso, ela vai ficar curta. E aí, gente, calça bailarina nem na academia curta é legal. É feio do mesmo jeito, no meu ponto de vista, tá? Calça curta, não dá. Então, vá nesse comprimento. Um dedinho, quando você olhar na parte de trás, do seu calcanhar, assim, ó, um dedinho do chão, ou que ela recubra o tênis, pegando a metade do peito do pé. Deixa eu ver aqui. roupa pra pilates. Eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar várias outras inspirações aqui pra vocês. Vamos lá. Deixa eu ver. Ó, mais uma barriguinha de fora aí. Porque agora tá muito em alta, né, gente? O cropped, não só nos looks urbanos, como também pra academia. Vai do que você se sente confortável. Se sente confortável? Use. Não se sente? Não usa mesmo, gente. Porque aí, é aquela coisa que eu falei. Na hora de fazer exercício, tem que pensar na praticidade. E no conforto, né? Não dá pra ficar, ai, tô incomodada, tô fazendo abdominal lá, com a barriga de fora, e tô incomodada com a minha barriga, e fica lá mexendo na roupa, ajeitando. É muito ruim isso, gente. Tenha que se sentir segura e confortável. Esse é o propósito desse canal. Do Seu Chique Cabe no Seu Bolso. Eu vou falar uma frase pra vocês que eu adoro repetir. A segurança de você estar bem vestida e confiante vem do ato de você vestir uma roupa, um sapato, ou mesmo um acessório que se adeque a determinada situação que você tá vivendo. E é claro, ao seu estilo pessoal também. Isso se aplica também à academia, gente. É isso que eu tô falando. Adianta você chegar lá e ficar toda incomodada. Vai ser péssimo. Péssimo. E isso passa a impressão, passa a imagem de uma mulher deselegante quando ela não tá bem e quando ela não está confiante dentro da roupa que ela esteja usando. Camiseta de novo. Camiseta branca. Ó, esse tipo de look, gente, básico desse jeito, é um look que dá pra você fazer pilates, é um look que dá pra você fazer yoga sem problemas, é um look que dá pra você correr, é um look que dá pra você fazer academia, tá? Então, assim, super, super neutra, né? Tênisinho branco, a calça é skinny, lá no ossinho do tornozelo, um pouquinho mais curta essa, mas tá ok o comprimento. E camiseta. Tá linda, né? E dá pra várias idades isso, gente, não tem limite. Bem plus, né, esse look. calça bailarina e camiseta mais largadona, mais ampla. Pode usar desse jeito, Marina? Pode, claro. Pra academia, gente, vale essas blusas bem mais amplas também, sem problemas, tá? O que vale é o conforto nesse caso. Olha só o comprimento da calça dela, como é que tá legal. A perna direita, né, que pra gente, que tá vendo no vídeo aqui é o contrário, ela cobriu quase todo o tênis. A outra dobrou um pouquinho, mas dá pra gente ver que a barra tá no lugar ideal. Top preto combinando com a calça e uma camiseta cinza, neutra, por cima. Não precisa mais que isso, gente. Precisa inventar muita moda, né? O que que a mulher que eventualmente tá acima do peso, que tem coxa mais grossa, que tem quadril mais amplo, o que que ela deve fazer pra ir pra academia? De preferência, cobrir o quadril. Se ela não se sente confortável com o quadril mais largo, com o bumbum, a mostra, o ideal é usar essas blusas mais alongadas pra poder tampar mesmo. Tá? Então, vale tudo isso aí. Decote V. Sempre bom. Sempre bom. Não só em looks casuais, urbanos, como também na academia. Por quê? Porque eu já falei várias vezes aqui pra vocês. O decote V alonga, gente. E look de academia é a mesma coisa. Segue o mesmo princípio. Ó, Camila Coelho. Linda, né? Olha que look lindo, gente. Calça preta, básica. Gente, esse é um tipo de calça preta que eu acho que vale a pena investir tendo guarda-roupas de look academia, tá? A gente fala muito das peças básicas e fundamentais dos looks urbanos, então eu vou falar uma peça que eu acho chave pra look academia. É um tipo de calça, sim. preta, skinny, sem nenhum detalhe, na altura do ossinho do tornozelo e pronto. Essa vai com vários tipos de blusa, com blusa mais comprida, com blusa mais curta, manga longa, manga regata, enfim, essa é básica, né? Será que o dela é macacão, Tânia? É mesmo, pode ser. Agora que você falou que eu tô atinando aqui. Pode ser, porque parece que tem uma continuidade aqui, né? Pode ser, mas eu vou supor que seja calça. E aí é legal que você tenha uma calça dessa. Esse tipo de regata mais compridinha também é legal pra dar aquela disfarçada e fica fresco, né? Porque é uma blusa mais alongada, vai cobrir o bumbum, principalmente a lateral do bumbum. E você pode jogar só com o top por baixo, se você se sentir à vontade. Pode ser que apareça um pouco dessa região aqui da lateral da cintura, né? Se você não gostar que apareça isso aqui, eu pelo menos não gosto. Aí você pode colocar uma blusa mais justinha, preta ou de outra cor, que tampa essa região e aí joga essa regata por cima. Um estampadinho pra variar, gente. Um estampadinho colorido pra vocês. Olha que interessante essa regata também. Vocês sabem que eu amo esse transpasso frontal, né? Gente, tudo que eu podia de dica do urbano, eu trouxe pra academia hoje pra vocês. Tá aí uma blusa que ajuda no disfarce e no afinamento da cintura. Essa é legal. E essa é boa também, gente, porque aparece só um tiquinho de barriga aqui, um pedacinho de nada. Vale a mesma dica. Se você não fica à vontade nem de mostrar esse pedacinho da barriga, coloca aquela blusa justinha por baixo. Regatinha de preferência pra ficar bem fresco e joga esse tipo de regata por cima. E essa calça é bem diferentona, né? Pra quem gosta de estampa, eu coloquei aqui porque tem gente que gosta dessas estampas mais geométricas, né? florais. Ó, mais bermudas. Bermuda não, né? É uma calça bem corsário, tá? Abaixo do joelho. Quase uma bermuda. Essa também adorei, gente. Ó o recorte na lateral da cintura aqui, o tanto que afina a silhueta. Amei esse conjunto, achei chiquérrimo. Amei. O decote é redondo, no caso, mas tá bem legal. Um decote mais profundo. Poderia ser decote V também, né? E tem um recortezinho aqui de cor diferente no ombro e na barra da calça. E na lateral tem aquela listrinha fininha. Achei lindo. Esse tipo de tênis que ela tá usando, gente, olha só como é que é interessante também. É uma cor super neutra. É um cinza, né? Então, eu falei do tênis preto que eu acho bem neutro, mas esse tênis também pode ser. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Ah, eu achei linda essa aqui. Olha que look mais básico e lindo, né? Aí você vai falar assim pra mim, Marina, o look é todo preto. Pode usar tênis branco ou fica esquisito? Não fica. Na minha opinião, não fica esquisito. Pode usar. Aí tá um exemplo, ó, de look todo preto com tênis branco. Outra coisa que eu acho legal, por isso que eu peguei essa foto. você pode misturar texturas da mesma cor. Então, por exemplo, a calça é preta e a blusa é preta. Mas olha, a textura, o tecido é diferente. E isso fica muito interessante no look de academia e enriquece também bastante o look. Tá? Então, e ainda mais, gente, hoje em dia, os looks de academia estão tão diferenciados, estão tão legais, o pessoal tá investindo muito em tecido, por exemplo, telinha preta, tule preto, que mais? Me ajude aí. Sei lá, eu tenho visto vários tipos de texturas compondo peças de looks de academia. Então, isso é uma boa estratégia. Se você quiser enriquecer o look preto pra não cair na monotonia, invista em texturas diferentes do tecido preto. Tem look, gente, o pessoal usa aquele meião, né, que vem quase até aqui abaixo do joelho. Vocês já viram? Também acho legal a proposta. É um estilo diferente. Então, assim, a academia, a meia, a amostra, tá liberada, tá, gente? Tá bem liberada. Então, você pode usar a meia mais curtinha, se você quiser, aparecendo um pedacinho acima do tênis. Pode usar esse meião que vem até aqui no joelho, se você quiser, fica legal também. Com bermuda, com shortinho, com macacão, tanto faz. Por cima da calça, skinny, eu vejo muito o pessoal usar também. De cor diferente, né, a calça preta e a meia branca. Então, a academia é bem misturado, isso é bem liberado, viu, gente? Se joga, gente, no look monocromático pra academia também. Sai, sai, sai um pouco do preto, o look todo preto, sim, é monocromático, mas eu tô falando de cores, tá? Invista em cores diferentes e aí no monocromático pra academia. Acho lindo, 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 lindo.